É uma doida que você resolveu se entregar e deixar ela lá. Desisti, desisti. Não tava mais tendo fogo. Já tava difícil, dois dias antes. Não tava mais tendo fogo. Would you take away my hopes and dreams And just stay with me? All my senses come to life While I'm stumbling home as drunk as I have ever been And I'll never leave again Cause you are the only one And all my friends have gone to find Another place to let their hearts collide Just promise me You'll never leave again Cause you are the only one As friends já tá zoando. Tinha que ser as mineiras mesmo. I'll take my hand and my heart and soul Eu vou levar você para um bar, dar um chocolate na boca, fazer um carinho. Eu vou levar você para um bar, dar 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 um bar. Eu vou levar você para um bar, dar um bar, dar um bar, dar um bar, dar um bar. Eu vou levar você para um bar, dar um bar. Eu vou levar você para um bar, dar um bar. Eu vou levar você para um bar, dar um bar. Eu vou levar você para um bar, dar um bar. Eu vou levar você para um bar. Eu vou levar você para um bar. Eu vou levar você para um bar.